Sempre tive vontade, sei lá, meu Deus, um dia eu vou gravar um disco. Mas quando você começa a canalizar, as coisas acontecem, né? Foi um disco que exigiu muita energia, muita energia, muito de pensar, de construir. A honra maior é porque é um disco que tá cheio de amigos, né? Conseguimos juntar vários amigos bacanas que gostam de boa música. É um disco bem dançante, de música afro-brasileira, que é a minha cara. As bandas que eu toco fazem música dançante. E fiquei muito feliz em gravar o disco aqui e espero que seja o primeiro de muitos.